Roberto Caval, Baiano. Boa bola do Baiano, a posição é normal, pode pintar o gol do Vitória com o Juliano! Gol! Vitória! Traz a bola pro pé esquerdo pra fazer o cruzamento. Fez agora, caiu, domina. Pode girar, caiu e o juiz marca a pênalti. O Juliano Baiano parte, pé direito na bola. Gol! Do São Paulo! O time não rendeu esperado não, Tele? Não, não rendeu nada, jogou nada. Eu, me aborreço não é por empatar, não. Me aborreço é quando não joga nada, como não jogou, não. Você tá aborrecido hoje? Claro, não jogou nada, eu me aborreço. Se ele quiser que o time jogue aqui no campo desse, que acho que tem duas medidas no campo, acho que é impossível. Nosso time jogou conforme tava tocando, na raça e na determinação.